Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dica em Dinheiro, sou o Claudemiro e nesse vídeo, esse vídeo é um vídeo meio diferente, estou gravando ele com o meu celular mas quero já pedir antes de começar o vídeo, começar o assunto do vídeo, quero pedir para você não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e de deixar o seu inscrito e para mim é muito importante e eu quero falar para você nesse vídeo de três razões que a gente tem para trabalhar na internet você que ainda não está trabalhando na internet e a vez você está em procura de um trabalho na internet você está certinho, a internet proporciona muitas vantagens dentro dessas três razões eu vou falar alguma vantagem que proporciona para a gente trabalhar na internet a primeira razão é que você tem a sua liberdade você trabalhando pela internet, você tem a sua liberdade você vai trabalhar em sua casa, você vai trabalhar a hora que você quiser você vai determinar o seu horário de trabalho você vai fazer o seu horário de trabalho isso é muito importante para nós porque não tem ninguém para estar atrás de você você tem que cumprir o horário, não a liberdade de fazer o seu próprio horário é muito bom isso é muito importante até para a sua saúde não tem que escutar, ninguém perguntar para você quando que você vai ou quando que você volta porque você está trabalhando para você mesmo e se você for e demora a voltar não tem problema nenhum o seu trabalho é seu, lembrando bem, tem que trabalhar tem que trabalhar e muito você livra dos trânsitos terríveis da cidade e hoje é o que preocupa mais você sai de casa com vida, com saúde e não sabe se volta com vida e com a sua saúde integral que você saiu de casa nesses trânsitos terríveis na realidade do trânsito de hoje na cidade você pode viajar quando quiser e voltar quando quiser como eu já disse, o trabalho é seu e aonde você estiver você pode estar trabalhando desde que esteja na internet e você esteja com seu aparelho de trabalho e um notebook ou um tablet ou um computador você pode estar trabalhando aí no seu trabalho você pode trabalhar onde quiser e quando quiser isso é muito importante a segunda razão é que você pode ajudar as pessoas a acordarem para esta realidade isso é muito importante é uma das razões que eu mais gosto é estar ajudando as pessoas a se conectar com esse trabalho isso é muito importante mas ajudar mesmo quando fala ajudar não é ter acepção de pessoas igual a gente vê falar aí muitos que estão que querem ajudar eu quero ajudar eu quero ajudar mas você dá até para repunar sabe por que? porque você se você tiver um canal aí você é um fraquinho ele nem passa no seu canal como que ele quer te ajudar? ele não quer te ajudar ele quer fazer você comprar algo dele então eu não quero tocar muito nesse assunto porque o assunto aqui é diferente mas você pode ajudar as pessoas você estando nesse trabalho e você se conscientizando que esse trabalho ele é feito para ajudar as pessoas o sol não nasce só para um o sol nasce para todo mundo e tem lugar para todo mundo trabalhar nesse grande mercado digital ser conhecido de grande número de pessoas é muito gostoso demais ter um grande conhecimento nessa segunda razão cada dia você conquista mais um amigo cada dia você tem mais um companheiro que a vez assina o seu canal ou entra no seu blog e lê um artigo seu e deixa um comentário e a vez muitos até criticam mas você sabe que ele está ali ele dependeu de olhar aquilo que você tem para mostrar a terceira razão é a que é mais procurada é porque você vai ter a sua liberdade financeira a sua independência financeira isso é muito importante você ter a sua independência financeira controlada a sua liberdade financeira você dá conforto para a sua família você dá conforto para a sua casa você pode ajudar as pessoas quem você quiser as entidades e assim sucessivamente você isso é muito bom isso é muito gratificante você poder ajudar quem você quiser isso para mim é uma das melhores coisas que eu acho é alguém chegar em mim precisar de uma ajuda e eu ter com o que ajudar porque é melhor você ter com o que ajudar do que você precisa precisar de uma ajuda é muito melhor é muito mais gratificante ok então essas são as três razões que você tem para trabalhar na internet você pode começar hoje se você quiser agora quero te dar um conselho é se você quer começar um trabalho pela internet adquira um treinamento que vai fazer que vai te dar conhecimento que vai te dar conhecimento é eu indico para você um treinamento muito bom um treinamento que tem levantado centenas de pessoas na internet é um treinamento brasileiro mas é um dos dos que tem que você pode confiar porque tem vários 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 tem infinidade de treinamentos só que muitos poucos são os que são eficaz então esse treinamento que vai estar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo você pode clicar no link aí e pode conhecer inclusive você vai ganhar um ebook se você quiser você vai ganhar um ebook ao clicar nesse link você vai receber um ebook gratuitamente com boas informações de como você ter um trabalho na internet e eu fico por aqui com esse vídeo desejando para você muita felicidade muito sucesso no seu trabalho sou o Claudio Demiro e você pode me procurar no meu canal no meu blog tenho vários projetos na internet e você pode me procurar porque eu estou pronto para te ajudar neste trabalho ok assina meu canal deixa o seu like aí e tudo de bom sucesso tudo de bom